Gente, agora eu lembrei, gente, que uma seguidora nossa, seguidora da Ana... Ai, meu irmão, meu pé de coisa, eu vou acudir ele, olha, que caiu. Olha, esse daqui, olha, tem mais de quatro anos. Esse é o pé de pobreza. Nem sei nem o que coisa que eu disse, olha. É porque a nossa seguidora, Roselane, né, Rose, minha amiga, um abraço, um sério, minha linda. Aí ela viu, né, aqui, umas babosas que eu nem sabia. Aí ela mandou pegar, então eu vim buscar, olha, Rose, já tá assim, tá vendo? Agora tem que ir pro chão pra levar uma topada e levar na... Pode ser nas palhinhas de cebola, mas de repente ele cresce. Olha, Rose, tá vendo, minha amiga? Seguidora, aí tem que mostrar, né, pra ver que ela prometeu e vai dar, senão o povo diz que a gente já viu prometer as coisas seguidorinhas. Olha, viu sua sobrinha aqui, ó. Depois eu vou levantar ela. Olha, tá escorada aqui, ó, e arreijou. Cadê? Olha, olha, os pequenininhos aqui. Olha, ainda tem o Dalita, já morrendo em paicada. Olha, tem o maior carinho, o amor. Depois eu vou botar um palo ali. Eu gosto. Eu não gosto desse cheiro. Pois é, pois é, pois é. É, mas tem que levar, né? Eu uso um condicionador, pode ser do mais paraguai que tiver, mas... É assim. Eu gosto de babosa, eu gosto de óleo de coco. Do mais fraco que tiver, mas que ele seja cheiroso. Eu vou ter que tirar umas pimentinhas que você não tira. Ixi, meu pai. O Jess está fechado só apanhar pimenta, ele não quer apanhar pimenta. Que dia nós vamos apanhar, que eu vou apanhar pra mim também. Chega, Jess, apanhar eu ensino. Ah, ele sabe. Deixa ela apanhar. Ah, agora não. Por isso que ele passa as mãos nos olhos, meu velho. Ah, nem. Não vai ter nada que os olhos dele não enxerga nada. Ah, Jess. Parece que ele tem que passar. Ai, gente. Oi, até mais minha truta, mas eu ia lá lá. O quê? Vai apanhar agora as pimentas? Ah, vou. Nada, minha. Apanhar agora. Não tem que apanhar as pimentas. Tanta coisa que eu tenho pra fazer. Tem que apanhar pra levar pras meninas. O Flória. A Juju.